Hoje vai ser forte e poderoso, o Senhor me falou sobre jejum e oração, e eu vou estar a falar debaixo desse tema, sinais de que você precisa jejuar, urgente, escuta, é muito sério, há coisas que você está a passar, há condições que você se encontra, que se você não aplicar essa chave mestra que eu estou a falar aqui com você, você vai ser engolido por essas circunstâncias, você vai ser engolido por esses sentidos, sentimentos contrários, Deus tem palavra de libertação aqui para você, então estarei falando sobre o poder do jejum, porque esta casta de demônio, ela não sai se você não jejuar, essa situação que você está a viver, essa luta, essa dor, esse problema no relacionamento, essa decepção, sem esse jejum, Você gostou desse tema? Se você gostou desse tema, por gentileza, subscreva aí o nosso canal já, ativa o sino para você receber todas as notificações quando eu estiver aqui ao vivo para ministrar profeticamente para a sua vida, aqui você ouve Deus, e dá o seu like também para que você possa receber notificação, você pode pensar que só ativar o sino é suficiente, mas não, o YouTube vai para que você gostou do vídeo, do canal, e se você der o like, ele entende que você gostou, e na próxima vez ele vai dar mais um vídeo para você, indicar um vídeo desse canal, então é necessário ativar as notificações, e é necessário também dar o seu like, amém? Feito isso, partilha com todo mundo, e deixa Deus te usar para abençoar a vida de alguém, partilha no Facebook, partilha no Instagram, partilha no WhatsApp, partilha, deixa Deus te usar, seja um canal de bênção para a vida de alguém, se está pronto para receber o recado de Deus, escreva aí nos comentários, profeta, estou pronto para receber o recado de Deus, sinais de que você precisa jejuar urgente, sinais de que você precisa jejuar urgente, o que é o jejum, meu amado irmão? O jejum em primeiro lugar, é uma abstinência da comida, você abstém-se de comida, abstém-se de distrações, de coisas que roubam a tua atenção, para você se posicionar para conectar-se com Deus corretamente, poder ouvir Deus, em primeiro lugar, você tem que entender que o jejum não muda Deus, o jejum muda você, o jejum faz você se reconectar com Deus, para você ouvir Deus, e você está no lugar certo para Deus cumprir a sua promessa na tua vida, agora deixa-me te dizer algo, o livro de Mateus capítulo 17, versículo 19 até o versículo 21, a Bíblia fala que, essa casta de demônios, ela não se expele a não ser com jejum e oração, essa casta, casta significa, esse tipo, esse nível, essa enfermidade, esse problema, essa situação, não sai, sem que você aplique jejum e oração, eu quero dizer, o Espírito Santo falou comigo, que há pessoas aqui que precisam jejuar, porque eles estão em situações, que eles se sentem engolidos por essa situação, você se sente engolido por essa circunstância, parece que você está afogado, a situação que você se encontra, é como se você estivesse no oceano, e você está a se afogar no oceano, você está a ser engolido pelo mar, e são para essas pessoas que Deus me deu essa mensagem, essa mensagem é para você, Deus vai mudar a sua vida, aleluia, então a Bíblia fala, que esta casta de demônios não se espera, a não ser com jejum e oração, jejum e oração, quais são os sinais profeta, que eu preciso de jejuar com urgência, quais são os sinais profeta, amém, boa pergunta, os sinais que eu quero falar, em primeiro lugar, a sua vida espiritual está a redegrir, está a descer, está, em vez de crescer, você está a baixar na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus, você já não consegue mais orar, como você orava antes, você já não consegue ler a Bíblia, como você lia antes, você não tem mais prazer, aquele prazer que você tinha, pela presença de Deus, você sente que o primeiro amor, ele esfriou, existe uma passagem que eu quero compartilhar aqui com você, que está no livro de Apocalipse, Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2, presta atenção, essa voz de Deus para si, tá, capítulo 2, versículo 4, diz assim, olha só para isso, Jesus falando aqui, Entendeu meu amado irmão? Quando você perde o primeiro amor, ou seja, aquela fome, aquela paixão, aquele desejo de servir a Deus, aquele desejo de estar na presença de Deus, de meditar na palavra, no geral, a sua comunhão com Deus está a cair, você precisa de jejuar com urgência, amém? Outro sinal de que você precisa de jejuar, escuta o que eu estou a dizer, você tem tido sonhos que são ataques espirituais, você sonha te apertando no pescoço, você sonha fugindo, correndo, gritando, você sonha com marido da noite, mulher da noite, são aqueles sonhos de pessoas que vêm forçar relacionamento sexual íntimo com você, são espíritos contrários, marido da noite, mulher da noite, ataques espiritual, você ouve vozes, você vê vultos estranhos, você sente presença maligna, sinal de que você precisa jejuar com urgência, urgente, isso é sério demais, louvado seja o nome de Jesus, isso é sério, seríssimo demais, olha, tem pessoas aqui me confirmando, Isabel Vieira está dizendo assim, eu estou ouvindo vozes, estou ouvindo vozes, olha para isso, você está sob ataque espiritual, você precisa de jejuar com urgência, é isso que a Bíblia diz que essa casta de demônio não se espela a não ser com jejum e oração, essa casta de demônio, entendeu? Então, o primeiro sinal que eu falei, sua vida espiritual está fraca, segundo sinal, você está sob ataque espiritual, tem maus sonhos, pesadelos, sente presença estranha, terceiro sinal, você vive em depressão, ansiedade, inquietação, você está com medo do futuro, sinal, sinal, será que isso tem acontecido com você? Ansiedade, inquietação, preocupação extrema, depressão, você vive com medo do futuro, do que é que vai acontecer? Sinal de que você precisa de jejuar, urgente, é urgente, alô, urgente, está entendendo que Deus está a falar com você? Isso faz sentido para você? Partilha essa live para libertar mais pessoas, há pessoas que estão amarradas, elas não sabem, são sinais de que você precisa de jejuar com urgência. Alguém está a perguntar aí, profeta, existe uma quantidade mínima para jejuar? Sim, a quantidade mínima para você jejuar é quando você começa a sentir o efeito da abstinência no seu corpo, no seu corpo, o efeito de não comer, o seu corpo começa a consumir as reservas que você tem no seu corpo, as reservas de gordura que você tem, aí esse é o tempo mínimo, quer dizer, quando você começar, não é, há pessoas assim que elas, elas acordam às 6 horas da manhã, elas comem, 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 depois dobra o seu joelho e diz, vou começar agora o meu jejum, pai, eu começo o jejum. Vai trabalhar ou vai dormir ou vai para um outro lugar e diz, às 12 horas ou 13 horas ou 14 horas, na hora do almoço, pai, estou a entregar o meu jejum, isso não é jejum, tá? Isso não é jejum nenhum, isso não é jejum. Você comeu antes de começar o jejum e comeu no momento que era para comer, nas refeições normais, que era o pequeno almoço e também o almoço, então isso não é jejum. O jejum é quando o seu corpo entra em abstinência e você sente que você está a gastar alguma coisa no seu corpo, entendeu, meu irmão? Por alguma razão, os demônios, eles sentem uma ira muito grande pelo jejum, o jejum lhes dá medo, o demônio não tem medo de pessoa que só leva Bíblia, não tem vida de oração nem jejum, o demônio não tem medo, entendeu? Então é necessário você jejuar porque você vai quebrar essa maldição. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Jesus, muito bem, mais um sinal que você precisa de jejuar. Quando você se encontra em situações que você não tem saída, não tem apoio, não tem solução, já tentaste tudo e você não vê saída. Quando o povo de Israel, quando estava sob invasão, quando estavam na guerra, estavam a ser derrotados, quando eles estavam já na sua humilhação máxima, já tentaram tudo, eles jejuavam, se humilhavam diante do Senhor. A Bíblia diz, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu então ouvirei do céu e sararei a sua terra. Sabe o que é que significa isso? Quando você já fez tudo, já não tem, jejua, você está precisando de jejuar. Quando você está a se sentir engolido pela tua circunstância, que já não tem mais saída, olha para o Senhor, de onde te virá o socorro, o teu socorro virá do Senhor, Deus que fez o céu e a terra. Outro sinal, todas as coisas te apanham de surpresa. Escuta, falta de revelação, escreva aí nos comentários, falta de revelação, é falta de jejum. Falta de revelação, é falta de jejum. Eu vou repetir isso, isso é muito forte, vai mudar a tua vida se você colocar isso em prática. Muito forte. E eu vou aconselhar você a assistir uma mensagem que eu falo sobre jejum, jejum para a revelação, nesse ponto, é o ponto 4 que eu estou a dar agora, ou o 5, jejum para a revelação. Assista essa mensagem, eu tenho uma mensagem que tem jejum para a revelação, assista depois. Se você não está a ter direção, se você não tem revelação, não tem instrução, você não sabe que direção tomar, as coisas te apanham sempre de surpresa. Você precisa de jejuar. O profeta, eu posso jejuar para a terra revelação? Pode, sim, senhora. Jejua para a terra revelação. Amém. São sinais de que você precisa de jejuar. Então vamos lá recapitular. Sua vida espiritual está a morrer, está fraca, não tem motivação para orar, para buscar a Deus, para ler a Bíblia. Precisa de jejuar. Sinal. Ok? Eu falei também. Aleluia. Começa a profetizar aí. Falta de revelação é falta de jejum, sim, senhora. Jejua que você vai ver que os seus olhos espirituais vão se abrir. Eu vou contar só um testemunho para você. Um testemunho. Eu sou um profeta que não profetiza só para pessoas individualmente, mas eu sou um profeta para a nação e para as nações. Todo final do ano, Deus me dá palavras proféticas para a minha nação e para o mundo também. E eu vou te explicar como é que isso acontece. Todo final do ano. Eu tenho o costume, algo que Deus colocou no meu coração, uma vez por mês, fazer três dias de jejum. Uma vez por mês. Três dias de jejum, diretos. E fora esses três dias de jejum, esse é o meu estilo de vida, tá? Fora esses três dias de jejum, que eu faço direto no final do mês, jejuar uma ou duas vezes por semana. Eu escolho normalmente a quarta-feira e a sexta-feira. Tá bom? Uma ou duas vezes por semana. Sexta-feira e quarta-feira. Três vezes no final do mês. Três vezes no final do mês. E num ano, uma vez por ano, normalmente eu faço sete dias de jejum direto. E, ou mais, o Senhor me deu essa graça que antes de eu receber essas revelações profundas sobre a nação, sobre países, sobre o que vai acontecer no futuro, essas revelações, requer uma graça muito especial. Tá? Então eu entro no jejum, e é nesse jejum que Deus começa a abrir os meus olhos e me revelar as coisas profundas que vão acontecer na nação. Aleluia! Então se você quer revelação, você precisa de jejum. Você tudo te apanha de surpresa, acidente de surpresa, burlado, manipulado, enganado de surpresa. Aconteceu isso na sua família de surpresa. Não quer dizer que você não vai apanhar coisas de surpresa. Vão que acontecer muitas coisas de surpresa. Mas se tudo o que você vive é sempre uma surpresa, é sempre coisas que você não espera, então quer dizer que te falta a revelação. Você precisa de instrução. Precisa de revelação. Mergulha! Não é necessário todo mundo te profetizar. Eu tenho que ser o profeta. Não, meu filho, minha filha. Não é necessário ser o profeta. Jesus disse na sua palavra que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu, minha missão, não é só te profetizar. Minha missão não é só mostrar que eu sou um homem de Deus, que sou usado por Deus. Minha missão é te transformar homem de Deus. Te transformar em mulher de Deus. Ser usada por Deus, usado por Deus. Olufado seja o nome de Jesus. Partilha aí essa... Partilha. Não, isso é muito importante. Há pessoas que estão presas. Se você manifesta demônio... Eu queria falar também sobre isso. Se você manifesta demônio, você precisa de jejuar. Urgentemente. Agora, deixa-me te dizer como é que o teu jejum deve ser. Você faz um jejum. Você não está acostumado a jejuar. Eu acho que depois vou falar sobre como crescer no jejum. Vou falar sobre isso. Então, você começa por um jejum, depois vai crescendo. Amém? Eu vou te explicar isso na sexta-feira. Aleluia, louvado seja o nome. Gostou dessa mensagem? Agora eu vou fazer uma oração forte para você. Mas queria saber se você gostou dessa mensagem. Alguém perguntou, posso jejuar para buscar dons? Com certeza. Com certeza. A Bíblia diz, buscai os dons, os melhores dons. E o jejum, ele te reposiciona para você ouvir Deus. Então, pode-se, senhora, jejuar. Tem aqui algumas pessoas. Você vê aí o Márcio, Sanga, Franciele, Marilene, você vê pessoas que estão em verde, está tudo verde. Elas são assinantes do nosso canal, são membros da comunidade do nosso canal aqui, do Clube de Canais. São pessoas que suportam o nosso canal. Se você quiser se tornar membro, eu faço uma live privada no Zoom para os sócios do canal, os participantes do canal, aqui de 15 em 15 dias. Esse sábado, eu creio que eu vou ter. Então, você pode se tornar membro do canal. E eu agradeço também a amabilidade das pessoas que se tornam membro do canal e as pessoas que abençoam também as nossas vidas aqui, a nossa vida financeiramente. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. E a loupe está a dizer, amei a mensagem. Amém. Gostei muito da mensagem. Se você gostou dessa mensagem, não se esquece, faça uma selfie, grava um pouquinho, depois no final, quando nós já saímos daqui, posta no teu Instagram, no teu Instagram, e me marca lá, e põe o tema da mensagem. Sinais de que você precisa jejuar urgente. Profeta Tony Calato. Eu vou repostar para você. Mas deixe que me marcar. Você tem que marcar lá na postagem. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, eu ainda vou orar, ainda vou entregar palavras proféticas. Mas se você está aqui pela primeira vez, gostou, subscreva o canal, ative o sino. Faça isso agora, faça isso agora. Ative o sino para você receber todas as notificações quando eu estiver aqui. Amém. Amanhã vou estar aqui mais cedo. O horário do Brasil vai ser 13 horas. 13 horas. 13 horas, ok? E o horário de Angola serão 17 horas. Ou 16 horas e 30. 17 horas. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Subscreva o canal, ative o sino, dá o seu like, partilha mais uma vez. E eu vou fazer a oração forte agora. A oração que eu vou fazer agora, alguém que jejua tem uma graça especial da parte de Deus para lidar com demônios. Eu quero dizer que muitos de vocês estão aqui, são demônios que estão a oprimir a sua vida. A razão da tua tristeza, da tua doença. veja só Jesus encontra um menino mudo e surdo que dá ataques de epilepsia. Ele convulsionava. O Senhor expulsa aquele demônio e o menino é curado. E o Senhor disse que aquela casta de demônios só sai com jejum e oração. Doenças também. Espíritos malignos que provocam doenças. Então Deus me ungiu. E eu vou orar agora por você. Kalamandava salabat. Nessa oração, escuta, escuta bem o que eu estou a dizer. Nessa oração, há pessoas que já começaram a passar mal agora. Eu estou a falar, tem pessoas que estão a passar mal. Você foi vítima de macumba, você foi vítima de feitiçaria, você te colocaram uma máscara para destruir teu relacionamento. Mas agora, no nome de Jesus, como profeta do Deus, eu disse, Kalamandava. Eu estou a sentir a presença de Deus aqui. Alguém partilha, escreva seu aperto. Estou a sentir a presença de Deus aqui. No nome de Jesus. Começa a escrever aí no comentário o que está a acontecer com você. Eu estou a ver alguém. Essa visão que Deus me deu agora. Você sente presenças malignas. Você olhou para uma boneca na sua casa. Essa boneca virou o rosto para você. Você está aí. Eu sou profeta de Deus. Deus falou isso comigo agora. Você está aí. Essa boneca virou o rosto, olhou para si. Kalamandava. Tiquelebrou-se. Kalamandava. Você sente presenças na tua casa. Você ouve vozes. Você sente ataques espirituais. Agora. Eu estou a repreender esse espírito maligno na sua vida agora. Começa a sair agora. No nome de Jesus. Agora. Kalamandava. Biquelebrou-se. Meu Deus. Sinto a presença de Deus. Alguém está a vomitar. Escreva aí. Escreva o que você está a sentir. Aí. O que está a acontecer com você. Enquanto eu estou a profetizar. Porque eu estou a ver a glória de Deus a se manifestar. Partilha. Escreva aí nos comentários. Profeta. Seu aberto. Sobre a minha vida. Pai. No nome de Jesus. Kalamandava. Meu Deus. Meu Deus. Chilibianda. É alguém que está a vomitar agora. Alguém que está a vomitar agora. Está a manifestar agora. Enquanto está a assistir essa live. Mas agora. No nome de Jesus. Começa a vomitar mesmo esse feitiço. Vomita mesmo isso para fora. Tira para fora agora. Essa macumba. Esse feitiço. Essa. Meu Deus. Que liflosa. Deus me falou. Sandra. 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 Você está a se sentir mal-estar. Você está a se sentir. Está a passar mal agora. Tira esse feitiço. Você foi vítima de macumba. Foi uma mulher que fez isso. Para destruir teu relacionamento. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha a glória de Deus aí. Eu estou a ver pessoas a vomitarem. Escreva aí nos comentários. Eu não consigo ver todos os comentários. Mas vai escrevendo. Vai escrevendo. Lineide Gomes está a sentir dor forte. Perda direita. Agora. Isso é o demônio. Essa presença maligna. Mas está a sair agora. Recebe libertação. No nome de Jesus Cristo. É forte demais. Cristina. Você está sem ânimo para orar. Porque você está sob ataque espiritual. Você precisa jejuar. Cristina. Você precisa jejuar. Cristina. Enquanto eu estou a falar aqui. Cristina. Você está a sentir alguma coisa. Você tem sentido. Como se alguém está a espetar. Agulha. Picar uma faca no teu coração. Picadas. O Espírito de Deus me revela agora. Você é mulher de Deus. Mas o Espírito sim está me dizendo assim. Você está sob ataque espiritual. Por isso que você não consegue mais ler a Bíblia. Não consegue mais orar. Está desanimada. Mas Deus está dizendo. Não larga o cajado. Não. Não larga o cajado. Meu Deus. Alguém partilha aí. Escreva nos comentários. Acabei de partilhar. Profetiza. Pedra nos rins. Alguém acaba de ser curado. Pedra nos rins. Está a sair agora. Pedra nos rins está a sair agora. Macumba está a ser desfeita agora. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você que vomitou. Você que manifestou. Você que sentiu coisas. Enquanto eu estou a orar. Escreva aí nos comentários. Quero ver. Quero ver. Olha. Me acredita. Me acredita.